Cozinha completa em aço com balcão por apenas setecentos e noventa e nove reais em dez vezes sem juros no carnê. Só pode ser dia de gazim. Sexta e sábado você vai comprar cama box Veneza, molas em sacadas diversos tamanhos em dez vezes sem juros. Vai comprar roupeiros grandes em dez vezes sem juros. Qualquer sofá de luxo, vários modelos em dez vezes sem juros. É todo estoque de móveis em dez vezes sem juros no carnê. Sexta e sábado é dia de gazim. Só aqui você concorre a barras de ouro, viagens pra beleza e até o robozão na festa da criançada.